Olá, unicórnios! Tudo beleza? Com você, seu lindo? Eu sou ele aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Eu tenho muita neve dessas brasileiras, sabe? Eu tenho mais no meu armário, só que elas estão abertas. Mas beleza, eu tô aqui pra ilustrar, sabe? Imagem ilustrativa. Ilustrativas. Ó, vamos fazer a capa? Foi, capa tá feita. Gente, essas neves eu já uso faz tempo. Eu não uso ela porque eu tinha comprado aquela gringa, que é aquela... como é que é? Ai, gente, eu não lembro o nome não, mas era gringa, eu comprei pra pagar uma fortuna. E essas aqui ficaram assim, ó, de lados. E eu não gosto dela, mas eu vou tentar usar ela depois de muito tempo pra ver se eu ainda odeio. Então é isso aí, deixa o meu like e já se inscreve. E... Tá legal. Gente, pra isso, vamos colocar nossa cola branca. Vai ser uma base... Tá bem base cola, gente. É a slime base. Literalmente básica, sabe? Que é só cola hidratante, que é o meu ingrediente favorito. Mas você pode ser fazer só cola, espuma ou só... Ai, cola! Também só cola pura. Mas eu vou fazer uma slime básica só com cola e o hidratante mesmo. Porque eu acho que não é necessário, gente, fazer uma slime top das tops das galáxias. Se talvez fique uma bosta no final, né? Então, partiu já a nossa activator aqui, porque não temos muito tempo. Porque como sempre, gente, eu faço vídeo de última hora. Ai, é isso aí que dá, entendeu? É o que dá. Então, gente, ó. A slime tá pronta. Ela ainda tá, tipo, meio que com alguns boraxinhos, tá vendo? Mas isso, se a gente deixar ela aqui de buena, sabe? De boas, de boas. Assim, ó. Paradinha, ela já vai tirar essas teias. Mas ela... Ó, mesmo assim, a textura tá muito boa. Eu deixei ela assim, ó, gente, meio grudenta, tá vendo? Porque eu acho que essa neve, ela vai necessitar, tipo, que fique mais grudentinha. Ah, não, mas a gente tem que deixar um pouquinho mais dura. Ai, gente, vamos fazer essa neve logo? Vamos. Vamos fazer a neve, depois a gente se preocupa com a nossa slime, né? Vamos pegar aqui uma neve. Se eu conseguir abrir sem pegar uma tesoura, eu mereço um prêmio. Assim. E se isso aqui tu chama de abrir direito, eu ganho um prêmio, tá? Sim, meu cabelo tá lindo assim. Ô, droga. Quer dizer, ô, lindeza. Ai, gente, quer saber? Pronto. Pronto, vamos aqui, ó. Tem bastante. Nossa, ela tá bem dura, olha isso, gente. Meu Deus. Meu Deus. Oh, my God. Olha isso. Eu lembro que eu usava muito pouco, com medo de acabar essa neve maravilhosa. Depois que eu fui perceber que não ficava cloud, aí realmente destruiu meus sonhos. Destruiu. Nossa, gente, ela tá toda empedrada, então a gente vai ter que despre... Ai, sei lá. A gente vai ter que descoisear ela aqui. Vamos lá. Ó, essa neve, ela não infla, tipo, ela não cresce muito, não. A outra, isso aqui chega, entendeu? A outra, aquela quantidade chegava, porque ela ia dobrar de tamanho, Ela ia triplicar quase de tamanho, gente. Essa aqui não cresce muito, não. Ai, eu lembrei o nome, é Snow... Ai, não, eu ia falar Snowland, não. Ó, gente, aqui tá a nossa neve. Ela meio que se tu grudar, ela gruda de novo, olha. Tá vendo? Sei lá se ela tá estragada, eu acho que deve estar. De muito tempo não usada. Mas, vamos pegar a nossa água e ver se ela vai coisear, né? Vamos lá. Ó, um, dois, três e... Põe câmera lenta pra nós, por favor. Olha isso aqui, gente. Ela não cresceu. E ela fica, tipo, assim, ó. Fica um gelzinho. Fica igual a slime de fralda. Não fica cloud, totalmente cloud, sabe? Ó, aqui tá a slime. Ela provavelmente... Eu vou... Vamos ver. Vamos adicionar um pouquinho de neve. E aí, se eu precisar, eu coloco borax. Nossa, eu juro, ela tá muito boazinha. Tá mesmo. Ó, vamos aqui, então. Vou passar aqui meu fone de ouvido. E vamos pegar essa neve marotinhazinha aqui. Que medo. Olha isso. Eu juro que eu não lembro se ela amolece, se ela faz alguma coisa. Até agora não aconteceu nada. Tipo, não amoleceu. Nossa, mas a textura parece... Que eu coloquei algumas bolinhas. Tipo, micro, sabe? Ó. Vai dizer se não aparecer aqui e tu botou bolinha. Isso aqui não é neve, gente. Pelo amor de Deus. Olha isso. Não tá nem perto de tá cloud. Então, vamos botar o resto... De uma vez. Não, não vamos botar de uma vez, não. Porque a gente não é tão retardada. Talvez só um pouco. Mas eu tenho senso. Senso maravilhoso. Gente, ela meio que se endurece. Ela não amolece, não. Sério, desculpa mesmo destruir o sonho de quem só tem essa neve. E acha que tá cloud. Mas não tá, gente. Sério, um dia você vai ter uma neve gringa. Que um dia as neves gringas vão tá baratas, sabe? É um sonhinho. Aí nós todas vamos ter. Olha isso, gente. Ela tá toda coiseada. Vamos ver. E pior que ela já tá soltando farelinhos. Mas, ó. Ela não tá, cloud. Ela tá bubble pops, eu diria. Nossa, gente. Eu lembro porque eu não uso mais. Eu lembro, lembro. Eu entendi porque eu não usei. Eu lembro, tá? Lembro de boas. E graças a Deus eu não endureci ela. Porque olha isso. Ela ficou boa. Tipo, ela não tá grudando, sabe? Mas olha isso. Ela solta. Calma aí, ó. Fazer assim, ó. Olha isso. Nossa. Deixa eu dar um zoom aqui pra eu te ver. Olha isso. Tá vendo? Ela sai. Na verdade é bem irritante. Ela já ficou dura. Gente, não. Não dá. Não. Vou estragar o sonho de vocês. Esse é o resultado da nossa slime. Mas eu te digo, viu? Ela serve pra deixar crunch. Ela parece aquelas plastic snow. É mais ou menos isso. Mas... Ai, na verdade. Eu gostei da textura. Só não tá cloud, sabe? Não tá cloud. Mas a textura é boa. Só tu tem que cuidar o lugar onde tu for mexer. Porque ela solta bastante na vizinha, sabe? Não é uma slime que não suja. Ela não suja na hora de fazer. Olha isso aqui. Ela suja bastante. E você tem que deixar ela bem molezinha, gente. Porque senão ela vai ficar dura que nem essa aqui, tá? Mas esse é o resultado da nossa slime. A gente limpa, né? A gente limpa sim. Mas, ó. Se tu fizer o contrário. Olha isso. Olha como sai neve. Olha isso. Cada... Olha. Ela não gruda. Ela não fixa. Olha isso. Ai. Irritou bastante, sabia? Gente, esse é o resultado dela. Eu quero tacar fora. Porque a minha mesa tá toda destruída. Olha isso. Tá toda destruidona. E também que eu acho que ela vai ficar um pouquinho cloud. É porque eu dei uma leve exagerada, tá? É porque eu sabia que não ia funcionar. Que eu já lembrei. A gente tá aqui esperando, hein? Ih. Ó. Cara, essas neves soltando... Ó, quer ver? Ó. Vou mexer um pouquinho com essa aqui, tá? Ó. Tá vendo? Irritou muito. Ai, meu olho. Irrita pra caramba, gente. É sério. Irrita. Se tu gostou, deixa meu like. Se tu não gostou, deixa meu like. Porque limpa essa bagunça meus anjos. É isso aí. Se tu quer beijo no próximo vídeo, vai nessa foto aqui do meu Insta. E comenta neve brasileira. E eu mando beijo pra essas primeiras. E do vídeo passado são essas. Beijo, Anil. Muito obrigada por assistir até aqui. E é isso. Um beijo. E tchau.